Estamos com a diretora de turismo do estado do Rio Grande do Sul, Cláudia Mara Borges. Cláudia, em 15 de novembro a gente costuma dizer que estamos na capital do turismo regional. Qual é a sua impressão, qual é a informação que você traz aqui para a região do Alto Jacuí? Saudações. Bom, muito obrigada. A gente teve hoje um encontro muito importante com todo o trade da região e com os prefeitos, falando sobre o desenvolvimento e o potencial da região. Essa região tem natureza, tem gastronomia, tem cultura, tem arquitetura e tem um posicionamento estratégico no estado. Então, e eventos como esses que a gente está aqui hoje, fomentam muito a economia e é de extrema importância para que as pessoas venham no evento e aproveitem para ficar mais um dia. Qual é o pós-enchente, através das políticas públicas da Secretaria, que a gente pode passar aqui para a região? Bom, a gente está estimulando muito também o turismo rodoviário. E isso oportuniza que várias cidades que não estavam no circuito aéreo possam participar também. E eu acho que é um legado que fica, né? A gente entender que os destinos também podem ser vendidos pacotes para a família, que a gente pode conhecer o nosso estado. A gente diz assim que agora está com o aeroporto, está difícil para chegar, mas também está difícil para sair. Então, o gaúcho pode aproveitar esse momento para conhecer seu estado. Esse grande destino que tem quatro estações do ano e que tem um mosaico de cultura o que faz que a gente tenha essas festas, como hoje, que faz a gente retomar nossa memória afetiva, se conectar com a nossa essência. Claudia, deixa uma dica para quem quer investir no turismo aqui da região. O que você, vindo de fora, enxergou de potencialidade? Bom, como eu vi aqui paisagens incríveis, eu investiria em pousadas únicas, em experiências únicas, em glampings, porque isso oportuniza mais a experiência não só da hospedagem, como se conectar com a natureza. E vocês têm todo esse potencial para isso. Obrigado, então, e bom retorno. Muito obrigada e participem da festa, porque ela está linda. Joga.